Os pacientes com mitocondriapatia, eu percebo que todos eles fazem com a enzima Q10, é por isso? Depende da patologia envolvida. No caso que você até citou aqui pra nós, que é a deficiência de uma enzima succinil-CoA-aliase, deixa eu ver, você chamou a atenção. Isso. É isso. Essa enzima faz parte do ciclo de Krebs, a conversão de succinil-CoA para succinato. Então, de fato, a oferta de NADH vai ser reduzida. Coenzima Q10 vai resolver o problema? Não. É apenas uma chance, Ana, de falar o seguinte. O pouco de NADH e FADH2 sendo produzido pela mitocôndria, a gente vai tentar aproveitar o máximo pra transportar elétron. Então, coenzima Q10 ali é um mero paliativo. Não resolve, não cura. Se a gente pudesse fazer assim, não tem, infelizmente. Nem, infelizmente. É manutenção pra fazer esse motor, tentar produzir o NADH, o FADH2, o que chega na proteína 1 que seja passada rapidamente pra 2, né? Isso. Eu sempre vejo esses medicamentos nos pacientes da neuro, não só a epilepsia, né? Essas mitocondropatias, essas doenças raras. Ali onde eu trabalho é um centro de referência. E assim, nunca consegui entender o porquê que faz com que funciona isso. Mera estratégias paliativas. Lembrando também que disfunção mitocondrial, Ana, quando eu tenho, às vezes, prejuízo do transporte da cadeia de elétrons, esse oxigênio que chega nem sempre é transformado em água. Se ele tiver uma redução parcial, ele vai ser convertido em ROS, que são as espécies reativas do oxigênio. Ou seja, a mitocôndria, ela tem aquele desenho, sabe, do Ying Yang? Ela é a boazinha que produz ATP, mas deixa ela trabalhar errado pra você ver. Por isso que todos eles usam antioxidante? Antioxidante ao extremo. Mitocondriopatia é fonte absurda de ROS. Estresse oxidativo. E, geralmente, a expectativa de vida dessas crianças é pequena, infelizmente. Todos eles têm coenzima Q10 e têm algum antioxidante na prescrição. Aham, vitamina E, C. Isso. Beleza? Claro que se usa a coenzima Q10, por quê? Por ela ser altamente lipossolúvel, ela tem chance de penetrar a membrana e alcançar o meio mitocondrial. O que eu não consigo com vitamina C. Porque a hidro é mais fora, né? O que eu não consigo com vitamina C.